Pessoal, vamos falar sobre alguns aplicativos de filmes piratas que estão ficando em posições muito altas nas principais lojas de aplicativos na Google Store e na App Store. É impressionante como é que eles conseguem, porque teoricamente pirataria é proibido. Como é que eles conseguem isso? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Hugo SBZ. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Nesse caso aqui, eu vou mostrar pra vocês um dos motivos pelos quais segurança em sistemas você só tem com inspeção de código. A inspeção de código é fundamental pra você garantir a segurança de um aplicativo, garantir que ele se comporta da forma adequada. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Qual é o caso? O pessoal da empresa aqui, é um site estrangeiro, está reclamando, coisa e tal, que na versão brasileira da Google Store aqui, da Play Store, os aplicativos Cinevision, V5 e Megaflix estão na frente da Netflix, da HBO e coisa e tal, em busca, né? Ou seja, é sinal de que estão sendo muito buscados e estão até com mais positivo que os outros aqui nas estrelinhas e coisa e tal. Tem uma quantidade significativa já baixados deles e coisa e tal. O que são esses aplicativos? São aplicativos de pirataria. Você entra ali e daí tem todas as séries, igual tem no Netflix e coisa e tal, e você assiste o que você quiser com esse aplicativo, né? Esses aplicativos, eles ganham um bocado de dinheiro porque eles são muito baixados, são muito usados e tem propaganda. Eles botam propaganda, botam propaganda pela Google Ads, né? Então eles acabam lucrando grana com isso daí e, no final das contas, com conteúdo da Netflix, da HBO e coisa e tal. Enfim, eu particularmente, eu pessoalmente, acho o negócio de propriedade intelectual meio uma besteira, não acho que isso tenha alguma lógica, mas, dado o que aconteceu aqui, entenda qual que é o problema desse pessoal. eles não querem, a Google Store, a Apple Store, eles não querem que aplicativos usem dados, filmes, séries e coisa e tal de pessoas que têm copyright, né? Então eles fazem esse tipo de verificação. Só que qual que é a grande jogada que esses caras faziam aqui, né? O próprio repórter fala assim, não, eu fui tentar baixar E aí, quando eu baixei no meu celular, eu só tinha trailer. Não aparecia filme em si, não aparecia série, nada. Só trailer de filme, né? E aí ele descobriu o truque. Se ele colocar a região como Brasil e a língua como português, aí aparecem todos os filmes, todas as séries, aparece tudo. Ou seja, qual que é o truquezinho do desenvolvedor pra evitar que o Google identifique esse aplicativo como malicioso. Ele faz essa verificação. Olha só, se tiver em inglês, ou se tiver em outro lugar que não seja no Brasil, não tem nada. Não bota que não tem nada, é só trailer e coisa e tal, não aparece nada. Mas, quando tiver aqui no Brasil, você pode liberar geral o filme pra todo mundo, né? E esse tipo de coisa pode acontecer num monte de software, né? Você pode fazer um software que funciona o tempo todo, mas aí, quando tem uma condição específica, o desenvolvedor coloca lá um if, não sei o que lá, aí vai fazer uma coisa errada, vai fazer uma situação errada. Esse tipo de situação em que o próprio desenvolvedor altera o software pra ter um comportamento fora do esperado em determinadas situações, você só consegue pegar isso com inspeção de código. Com teste é muito difícil, porque você teria que testar muitas situações pra, por acaso, cair na sorte de testar aquele caso específico, né? O jornalista aqui, ele sabia disso, porque ele tinha visto já essa informação de que era em português que aparecia esse tipo de coisa. Então, ele falou, não, deve ser alguma coisa relativa ao Brasil, a língua portuguesa, vou botar aqui e aí eu consigo acessar o aplicativo, né? E, de fato, nesse caso aqui, era exatamente isso. Mas, num caso genérico de um software, mostra muito bem como é impossível você garantir a segurança de um software apenas com teste. Porque o teste nunca vai pegar aquele if do desenvolvedor, aquela condição especial do desenvolvedor, aquela situação que o desenvolvedor colocou lá, ó, ó, se for tal hora, tal hora, se local for tal, se acontecer isso, então faz de um jeito diferente do que você faz em todos os outros momentos. Porque aí, nesse caso, né, é só ele fazer o resto todo, todo o teste que foi feito vai ser fora desse momento, e daí ele não vai detectar o problema. É o caso clássico disso daqui, né? Então, o ponto interessante aqui é isso. A importância da inspeção de código para garantia de segurança de sistemas. É lógico, a inspeção de código sem teste, teste de invasão, teste funcional, também não é suficiente. O ideal para você garantir a segurança de um sistema, para você chegar o mais próximo possível de um sistema seguro, é você complementar um grande número de testes ao longo de todo o ciclo... ... ... ... ... ... E aí